Oi, pessoal! Estamos ao vivo, aqui, começando mais uma live aqui do Papo de Colher. Estou curtindo essa história da live e hoje eu vou bater um papo com o chefe Val, que é meu professor, inclusive. Ei, Val! Olha ele aí! Nosso chefe lindo! Queria que você começasse, assim, acho que tem gente com certeza que já te conhece, que já conhece teu trabalho, mas queria que você começasse se apresentando para quem não te conhece. Eu tenho aí uma carreata de 17 anos, né, nessa trilha da gastronomia, na verdade. 17 anos. Por que tem todo esse tempo na gastronomia? Porque, na verdade, eu nunca fiz nada além da gastronomia, tá ligado? Mas como você definiu que você queria ensinar? Você queria passar esse conhecimento para frente? Como foi isso, essa descoberta? Essa descoberta, ela veio quando eu estava na minha primeira graduação, né, quando eu estava me graduando na gastronomia em 2011. Antes disso, olha que louco, antes disso eu sempre dei treinamentos, né, dentro da equipe dos restaurantes e tal, mas nunca para ensinar, né. E quando eu entrei na gastronomia na primeira graduação, e aí lá eu falei, poxa vida, meu, eu quero fazer aquilo ali, tá ligado? E aí eu falei... Quero falar na frente, né. É, o que que eu preciso fazer para estar ali? Eu fui me fazendo pergunta, assim, tá ligado? Me fazendo pergunta e eu mesmo fui respondendo. Ah, eu preciso de uma pós-graduação, né, fui pesquisando e assim que eu terminei a minha primeira graduação, eu já emendei com a minha pós-graduação, né, a minha pós-graduação em... Sua pós-graduação é em? Em didática, metodologia para o ensino superior. É, tem um pouquinho de pedagogia envolvido, né, uma área maravilhosa. E aí depois da minha pós-graduação, aí eu já emendei uma extensão, né. Aí eu fui viajando aí, pelo mundão aí, e continuo viajando um pouquinho, aqui no Brasil mesmo. E aí é isso, cada ano a gente vai se descomprindo. É uma forma muito boa, né, de aprender, principalmente a gastronomia, né. Porque você prova sabores de vários lugares e você tem referências. Eu acho que a gastronomia, ela tem muito disso, né. Você precisa ter referência para você poder reproduzir e falar e tudo mais. E qual foi o primeiro prato que você lembra de ter aprendido aí? Que você reproduziu e que você falou, caraca, mano, tô mandando muito bem. Ó, estão perguntando já também, já responde isso e responde. Qual a tua comida típica favorita? O Raul perguntou. Poxa, Ximenez, você me fez voltar lá no meu primeiro emprego, cara. Tô lá lavando louça, né, no meu primeiro trampo lá de cozinheiro júnior. E aí eu vi um cara chamado Leonardo fazendo os tempurá, lindo, pra fazer aquilo ali. Então, essa foi a primeira, assim, que me marcou. Me marcou. E alguns anos depois, nesse mesmo restaurante, eu trabalhei, virei líder, virei chefe lá e me tornei um dos especialistas a fazer tempurá aí, inclusive. Esse prato maravilhoso. E até hoje, você gosta de fazer o tempurá ou já deu uma enjoadinha? Não, não, amo fazer o tempurá. Amo fazer, amo comer de legumes, né, camarão, a... Qual o seu prato favorito regional? A resposta é o seguinte, cara, eu não tenho, não tenho, assim, sabe? Eu como várias coisas, né, na verdade eu tenho poucas objeções, assim, alimentares. Eu amo tudo que é feito à base de milho, amo tudo que é feito à base de coco. E aí, aproveitando, assim, entrando um pouco no nosso assunto de hoje, que dica que você tem aí pra reaproveitar alimentos, pra transformar? Oxe, mano, a verdade é que a gente joga muito nutriente no lixo todos os dias, cara. Seria o ideal a gente cozinhar mesmo na medida certa, né? Você sabia que a quantidade de arroz cru, né, pra você cozinhar, porção pra uma pessoa, é meia xícara, basta? 70 graminhas de arroz cru, se for risoto, 60 gramas, né, tem mais amido, infla mais, feijãozinho... E xícara quanto dá, mais ou menos, isso, do risoto? Não, xícara, xícara, risoto, é... Por que soa? Um quarto de xícara o risoto. Um quarto? Caraca, é muito pouco, né? É pouquíssimo, né, porque infla muito, e você vai colocar coisas mais no risoto, né? Então ele vai pegar ali um pouco. Carne, cara, 120 a 150 gramas, você vai comer ali a tua proteína. Macarrão, geralmente vem naquele pacotinho de 500 gramas, né? Você vai dividir em 5 porções ali, 100 gramas por pessoa de macarrão. Pipoca, por exemplo. Panelinha pequenininha ali, forrou o fundo da panela com a pipoca, eu já assisti ele, né? Eu rio pelo fundo. A pipoca, você sabia que você pode deixar a pipoca na geladeira de um dia pro outro? Ela não fica gelada. Faça um teste aí, pessoal. Não fica gelada e ela permanece igual, ou quase igual, né? Claro, não vai tá fresca. Mas, cara, você vai comer no dia seguinte, ela não vai estar gelada e ela vai tá durinha ainda, colocante. Eu aprendi isso com a minha mãe, inclusive, tá? Há muitos anos. Boa dica. E o que você já fez aí de criações a partir de sobras? Cara, já fiz hambúrguer de sobra de feijão. Pegando feijão, né? Feijão, arroz. Hambúrguer. Ou feijão ou feijoada, tá? Hambúrguer. Olha, hambúrguer de feijoada? De feijão? Hambúrguer. Hambúrguer. Dá essa dica aí, Val. Como é que faz isso aí? Vamos focar, então, nisso aí que eu já gostei. Vamos ver. A lista que eu for falar aqui, vamos ver o que você vai destacar. Caldinho, né? Um caldinho de sobra de feijão. Feijoada, esse já é mais conhecido. É, bolinha, pois, que é tradicional, né? Omelete de macarrão. Eu tenho uma tia que faz omelete de macarrão que fica muito gostoso. Omelete de macarrão, omelete de feijão. No lugar do macarrão, colocar o feijão. Ou a feijoada, né? Eu falei do cuscuz que eu gosto de comer até hoje. Cuscuz de sobra de feijão. Petit gâteau de feijão ou de feijoada. Noque de arroz. Souflê de arroz. Pizza genérica, né? De arroz. A massa vai ao arroz. E em cima você vai colocar ali o recheio. A cobertura que você quer colocar, né? Chuchu cozido. Cofi-flor, brócolis. Sobrou um pouquinho? Você vai pegar tudo isso. Corta, diminui. Faz uma vinagrete, né? Salzinho, azeite. Por que não? Os calinhos e cascas. A maioria dos nutrientes tá ali, né, meu? Casca da laranja. A gente vai fazer aí a casca cristalizada. Ok, né? Dá pra fazer um pouco. Mas é legal você descascar também ela assim, em espiral. E fazer uma água aromatizada também. Uma casca. Fica até bonito, né? Uma jarra de vidro. É verdade. Uma casca em espiral. Aí você coloca uma canela em pau. Uma folha de hortelã. Fica maravilhoso. A casca do abacaxi. Dá pra fazer suco. Chá. A casca do abacaxi a minha mãe faz um negócio que chama aluá. Que é fermentado. Ele fica fermentado. Você já viu? É uma bebida que faz super bem pro intestino e tudo. São dois dias de fermentação dentro da água. Você deixa lá fermentando. Ou até criar uma espuminha em cima. E aí alguém comentou aqui que fermenta que parece refrigerante. É verdade. Sabe aquele talinho grosso que a gente retira da couve-flor, do brócolis, né? Cara, pega tudo isso daí. Põe algum talinho que vem ali da cenoura, da couve. A gente tem mania de jogar tudo isso fora. Pega tudo isso, processa com um suco concentrado de maracujá. Fica parecendo um caldo de cana isso daí. Quais legumes você indica e frutas pra melhorar a imunidade? Oleoginosas, né, cara? Todos os tubérculos. Todas as hortaliças. Azeite. Castanha. Essas coisas de gorduras boas. É isso. E evitar de comer gorduras pesadas, né? Gorduras trans aí. A gente acaba comendo demais gordura hidrogenada que vem na manteiga aí, né? A margarina. Mas, basicamente é isso, cara. Tentar se alimentar um pouco. Margarina aboli da minha vida. Você aboliu? Margarina aboli totalmente. De todos os talos, dá pra fazer o quê? Um caldo também, né, cara? No fundo, faz um caldo ali com água, principalmente água e todos os seus talos. Fogo baixinho. Uma vez que esfriou, você pode estar congelando. Uma coisa que o pessoal não sabe, que muita gente não sabe, aliás, é que dá pra congelar quase tudo. E você pode reutilizar depois, né? Uma vez feito o teu caldo ali, você vai utilizar o teu caldo aí pra fazer alguma sopa, posterior, o teu risoto e etc. Ainda nas cascas, eu achei meio isso. Você já ouviu falar em farinha de cascas? De fraco já? Não. Ah, eu acho que já, na verdade. Porque eu já comi, eu acho, alguma coisa. Mas eu não sabia como que era feito. Eu achei que fosse da semente. É da casca, então, do maracujá. Tem mais corpo, né? Você vai secar a casca do maracujá bastante no forno, no forno baixinho. E aí depois você só vai processar. Vai virar uma farinha, cara. Então, essa farinha aí do maracujá, você pode engrossar qualquer caldo que você venha a fazer posterior. Alguma sopa. Casca do ovo. Ele vai fazer farinha também. Farinha de casca de ovo. E você pode consumir depois. E aí você vai colocar aqui essa farinha, essa de casca de ovo, por exemplo. Principalmente pra pães. Pães, bolos. Você vai mesclar junto com a farinha de trigo, entendeu? Na sua receita do pão ou do bolo. Tudo isso que você vai reaproveitar, tudo isso, precisa ser higienizado. E aí você utiliza, cara. É legal você fazer essa alquimia aí. Geleia ainda nas cascas, né? Geleia de casca de maçã, casca de limão e, de repente, um trio de pimenta. Maçã, limão e pimenta. Como a casca da maçã é mais suave, a gente vai ter que cozinhar bastante a casca do limão antes, né? Um pouquinho de água, né? Pra dar o cozimento aí. E depois açúcar. Fica maravilhoso. O que mais? Pão, quando sobra. Pão, quando sobra. De praxe, né? Fazer farofa, né? Fazer... É. Uma farinha pra empanar. Farinha. Pra empanar ou pra fazer a própria farofa mesmo, né? Aí a Jo falou de pudim de pão também, que é uma ótima cerveja de pão. O Raul falou. O que você come na tua casa? Eu gosto muito de arroz. Arroz, eu gosto muito de arroz. Arroz eu como todos os dias, tá? Todos os tipos de arroz. Todos os tipos de arroz. Eu faço risoto frequentemente aqui em casa, como. O feijão, eu não tenho tanto costume de comer o feijão. Eu gosto muito de carne. Normalmente, eu não compro legumes pra comer em casa. Normalmente. Mas nessa quarentena, eu tenho comido muitos legumes. Muitas outras listas aí. E é isso. E eu como muita besteira. Eu vou me entregar logo de uma vez. Porque não tem essa não. Você tem que dar o papo reto mesmo. É isso. A minha dieta em casa... Que dica que você tem pra quem quer entrar nesse meio da gastronomia? Tem que gostar um pouquinho e não desistir, né, meu? Tem gente que quer fazer essa gastronomia, acho que é isso. Só pro hobby. Tem muita gente que vai pra desafogar. Isso é incrível pra mim como professor, né? É uma honra. Poxa vida, a pessoa tá vindo aqui pra receber as minhas dicas, as minhas técnicas. Juntamente com a da escola. É lógico, né? Mas o Natalê, naquele momento comigo, tá das minhas mãos naquelas quatro horas ali, sabe? Eu costumo brincar, né? Durante quatro horas, vocês são meus. E a gente vai se divertir daqui, cara. E muita gente vai lá e se diverte. E o que você acha que mudou e o que vai mudar com essa coisa da pandemia, né? Muita gente cozinhando em casa. Eu acredito que com isso, a gente vai até receber mais alunos. Eu acho que isso vai mudar um pouquinho, né? As pessoas vão passar realmente a comer bem, comer melhor. Val, chegamos ao fim. Quero te agradecer demais. Adorei aqui. Acho que foi muito interessante aí pra mim e pra todo mundo. Me segue aí. E segue o Val também, que é um puta professor incrível. Muito obrigado pelo convite. Até uma próxima. E vamos tocar aí outros projetos aí. Um beijo, pessoal. Beijo.